Yeah, David e Luiz Hoje é, todo mundo tem peninha, vou de sentar a mover Hoje vamos jogar o nosso boneco é, hoje é Todo mundo tem peninha, vou de sentar a mover Hoje vamos jogar o nosso boneco é Todo mundo está de pé, você só quer ficar sentado ali, não engana Só lê contigo porque você entende, sou uma língua querida lá Aqui mandamos nós, e você não quer dançar nosso cúdulo Azar é todo seu, assumo que você é mesmo, procurou Bussana, bussana, bobina, madina e hambúrguo Pingana, ingana, eu toco panza Boho Tô kende, tô kende, eu toco localala ca cao Nindisa duque toki Boje, todo mundo tem peninha, vou de sentar a mover Hoje vamos jogar o nosso boneco é Boje, todo mundo tem peninha, vou de sentar a mover Hoje vamos jogar no Nuzumbo nem we Aí não nos matam, oh yeah Hoje sou chile, estragar até amanhecer Descer um babolo, chupar até emagrecer Hum, como non ando, papito mami A entrada é livre, a dica é sensoni Bache é rebelê, o Kobi mana quente Mouve, 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 mouve Bouger, 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 bouger Mouve, 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 mouve Bouger, bouger, ih, ih Bouger, todo mundo tem pra ninguém Hoje vamos jogar no Nuzumbo nem we Bouger, todo mundo tem pra ninguém Aindete a mor onde Anek, en꾸, mouve, mous eu Mouve, 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 mouve Nuzumbo nem we Se inscreva no canal